Hoje pela manhã eu fui conversar com o delegado João Reis. O delegado João Reis está investigando um assassinato registrado em Londrina em que um homem foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Este homem teria sido baleado, teria sido alvejado por esses tiros. E quando... Não, na Mirella não, quero agora a entrevista com o doutor João Reis. O doutor João Reis me deu entrevista a respeito do que ele está investigando. O rapaz foi assassinado por um, entre aspas, amigo dele, que seria traficante e que teria emprestado dinheiro desse rapaz, mas não queria pagar. O rapaz foi cobrar e o cara pagou, mas pagou com bala, com tiros nesse moço. A execução foi registrada em 2019 e só agora o crime teve um desfecho com os policiais conseguindo comprovação de autoria do assassinato. O detalhe é que o cara que matou e que está sendo indiciado em inquérito está preso porque foi recolhido, acusado de tráfico de drogas. E esse moço aqui foi tentar cobrar o amigo traficante e foi morto. Um assassinato registrado no dia 26 de julho de 2019 teve como vítima o Jones Wesley Barros, um jovem que na rua Mário Gobo, número 500, no conjunto Eucaliptos, acabou sendo alvejado por diversos disparos de arma de fogo e usar uma 9 milímetros para matá-lo. Correto, inclusive atingiram disparos de arma de fogo nas costas da vítima. Foram muitos tiros? Diversos disparos de arma de fogo. Os senhores foram chamados, chegaram no local, já não tinha o que fazer por isso? Sim, foi assinado inicialmente o bombeiro, o SEAT, que foi até o local e infelizmente constatou o óbito no local. E a partir daí as investigações se iniciaram? Sim, foram feitas diversas diligências, diversas situações. A investigação concluiu que o principal suspeito era um amigo dele. Esse indivíduo, a vítima emprestou dinheiro para esse amigo, foi cobrar, como esse rapaz é envolvido com traves de drogas, ele não gostou da cobrança e acabou efetando disparos de arma de fogo contra o Jones Wesley. Ele estava devendo, ao invés de pagar, matou. Exatamente, ao invés de pagar, matou, porque ele não gostou de ter sido cobrado. Como ele era uma pessoa envolvida com o crime, no caso, traves de drogas, ele achou que foi um desaforo para ele a cobrança. Os senhores, nas investigações, até programaram uma entrada na casa desse cara. Nós tínhamos programado para tentar fazer uma busca para alocar as armas, estávamos fazendo algumas diligências para tentar ver onde estava essa arma de fogo. Nesse interim, ele acabou sendo preso. Então, acabou sendo frustrado essa operação para tentar alocar essa arma de fogo. E ele foi preso exatamente por traves de drogas? Ele foi preso e está preso atualmente por traves de drogas. O senhor já relatou esse inquérito? Sim, o inquérito foi relatado, concluído, indiciando o suspeito como autor do crime. O Ministério Público analisou esse inquérito policial, ofereceu denúncia. E a primeira vaga criminal do Tribunal do Júri entendeu que havia indício suficiente de autoridade e materialidade e tornou o, então, suspeito como réu em ação penal. Posteriormente, vai ter essa fase de instrução de julgamento. E ele ainda, a júri popular, sendo condenado pelo Tribunal do Júri por uma lei de votos, ele acaba se tornando culpado. Até então, ele era suspeito, virou réu em ação penal. E depois, se for condenado, será considerado culpado. Doutor, ele já está preso por tráfico. Há que se falar em impedir alguma prisão dele por causa desse assassinato? Isso é uma questão que se verifica depois. Mas a prisão dele, como já está preso por tráfico, nós temos que analisar aí como será procedida essa situação. O emprestou dinheiro, nunca é bom, né? Mesmo para um amigo. Mesmo para um amigo, ainda mais quando a pessoa é envolvida com o crime. Se embora, a minha vítima também tinha passagem por roubo, ou seja... Não tinha ninguém ali que prestava, né? Olha, os dois eram do mundo do crime, né? Então, um emprestou dinheiro para o outro, né? E aí, acabou gerando essa desavença. E no mundo do crime, algumas pessoas são um pouco mais para abrir o curto. E aí, ele cobrou. E essa pessoa que ele foi cobrar, achava o traficante e falou, olha, não é assim que se cobra dívida. Então, acabou dando essa confusão toda. 9 milímetros até agora não foi encontrado? Não, não foi localizado, infelizmente. 10 milímetros até agora não foi encontrado?